Olha amor, que lindo amor, olha amor, cachorrinho amor, olha amor, que lindo, eu quero o amor, o gato amor, ah caramba, o soninho filha, pega ele filha, pega o soninho filha, pega filha, pega o soninho filha, pega filha, pega o soninho filha, pega o soninho filha, pega o soninho filha, pega o soninho filha, que lindo mamãe, Olha, mamãe, o soninho, mamãe, eu vou pegar o soninho pra mim, olha, filha, olha aí.